Fala pessoal, o Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então já deixa aquele like, já se inscreve e bora pra cima que é só o começo, tá? Meus queridos, conforme vocês puderam ver aqui na thumb do vídeo, como também no título, tá? Eu botei em prática o script na qual eu libero 100% gratuito pra vocês, pessoal. Literalmente, basta você criar sua conta, me chamar no Instagram, no Telegram, aonde que você quiser e eu libero o script, mais um passo a passo, mostrando tudo como você adiciona ele, etc, tá? Bem, se você tem mais curiosidade também, você pode acessar o meu canal aqui, na qual no primeiro vídeo eu ensino você a criar conta, depositar e etc, como também a receber o script mostrando ele, tá? E nesse vídeo a gente coloca esse script na prática, na qual resultou num resultado de 4x1 nas minhas operações e praticamente 2 mil reais de resultado, tá? De lucro líquido pra gente colocar no bolso. Então, gente, o vídeo tá top demais, então senta dando like, se inscreve e bora pro vídeo. Fala, pessoal! Como dito, então, no começo do vídeo, vamos aqui para a nossa alavancagem na qual eu consegui utilizar, tá? O meu capital, praticamente 10 mil reais e fazer quase 18% de rentabilidade, pessoal, só e somente utilizando o script, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Quem me acompanha nas lives sabe, tá? Eu opero todos os dias, 10 horas da noite, pode entrar aqui no meu canal do YouTube que eu vou estar ao vivo operando com vocês, buscando no mínimo um salário mínimo, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Como eu opero depois de uma drogada dentro, tá? Eu sempre gravo minhas operações justamente pra assistir e ver o que de fato eu posso melhorar e etc. E eu vou começar a compartilhar essas operações com vocês, tá? Então vamos dar play aqui no vídeo, pessoal, sem enrolação, certo? Aqui podem ver que eu estava operando na Cotex, tá, pessoal? Na Cotex eu estava com 1.634 dólares faturados, tá? Às 13h32 da manhã. Felizmente, excelente resultado. E aqui na Bullex eu não havia operado ainda, tá, pessoal? Eu estava com 10 mil de banco ali, não tinha feito operações nem nada do gênero. Abri a Bullex aqui e comecei a fazer minhas operações, tá? Pra esse vídeo não ficar tão longo, pessoal, eu vou passando aqui algumas partes na qual eu não fiz operações, tá? Aqui, pessoal, podem ver que eu executo a minha primeira operação, tá? E eu vou explicar aqui o motivo dela. Primeiramente, a gente tem o nosso script que é 100% gratuito, tá, pessoal? Basta vocês criar a conta de vocês com o link que está aqui embaixo na Bullex, me chamar no Instagram ou no Telegram que eu libero esse script, mais um vídeo ensinando passo a passo sobre como adicionar etc, tá? Enfim, esse também foi o primeiro vídeo da Bullex, pessoal, onde eu entrego esse script de forma gratuita pra vocês, tá? Mas vamos lá, pessoal, explicando o motivo da operação, tá? Aqui a gente teve, de fato, pessoal, o fluxo, tá? O nosso sinal aqui indicando uma possível venda pra gente, como também o nosso filtro, tá? Que é analisar, por exemplo, essa mediana aqui e ver, de fato, qual que é a predominância da força e estava favorável à minha parte, tá? Então, querendo ou não, eu tinha o fluxo favorável à minha parte pela indicação aqui do nosso script, certo? Como também o filtro da análise técnica, ou seja, essa média móvel aqui estava também favorável à nossa parte aqui, tá? Então, eu vou deixar rodar aqui a nossa operação. Pessoal, podem ver aqui a minha exposição. Eu já entrei com R$400 aqui. E entrei com mais uma taxa quando ela deu essa esticadinha ali em cima, tá, pessoal? Pode ver que o mercado brigou bastante, ele estava numa região de rejeição, a gente consegue observar esses pontos de rejeição aqui atrás, aonde a gente tem todos esses pavis também anteriormente, tá, pessoal? Ó, aqui que eu comentei, como eu aproximei, dá pra ver com mais facilidade, tá? Pode ver que o nosso indicador, pessoal, nessa mediana, ela estava indicando uma força predominante vendedora, visto que aqui estava subindo já essa margem vermelha, tá? Quando a gente tem a perda da nossa força compradora, vai aparecer verde. Quando a gente tem a perda da nossa força vendedora, vai aparecer vermelho, tá? Então, aqui eu cliquei, botei em 5 segundos pra deixar, de fato, mais emocionante pra gente, tá, pessoal? E aqui está a operação rodando nesses últimos 13 segundos, tá? Pessoal, lembrando sempre que todos os links úteis estão aqui na descrição, deixa aquele like, se inscreve no canal, que no presente momento a gente está com 21.600 inscritos, e estamos com a meta de bater os 22.000, tá? Então, faça sua parte, me ajuda aqui e vambora. Primeira operação, então, pessoal, felizmente, tá? Brigou bastante naquela nossa região, mas depois rejeitou totalmente e felizmente arcamos com 1, tá? Então, na banca de 10.029, pessoal, já fomos para 10.564, tá? Aqui, pessoal, pode ver que eu não fiz nenhum corte nesse vídeo aqui, então eu vou literalmente passar aqui até a nossa próxima operação para deixar o vídeo também mais objetivo aqui, tá? Então, aqui eu estou com 10.584 ainda, 10.584 aqui, e aqui eu faço outra operação, tá? Essa operação aqui, pessoal, sendo bem sincero, a gente não teve a indicação do script, tá? Porém, eu escolhi entrar comprado, tá? Pelo padrão na qual ela fez. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, e o porquê que, querendo ou não, eu deixei essa operação exposta aqui, pessoal. Porque o script, além de a gente ter a indicação de quando entrar vendido e quando entrar comprado, pessoal, a gente tem também, tá, pessoal, literalmente a seguinte informação. Essas regiões de rejeição, tá? Essas regiões de rejeição são informadas pelo nosso script. Então, com isso, querendo ou não, o script também ajudou indiretamente, tá? Ou seja, bateu numa região de rejeição demonstrada pelo script, aconteceu o padrão de quiana na qual indica a predominância da força compradora e continuidade dessa força e entrei comprado, tá? Então, aqui, eu aumentei um pouco minha mão, pessoal. Em vez de R$200,00, coloquei pra R$250,00. Entrei com uma taxa lá no início do candle e outra taxa aqui embaixo, por enquanto, tá? Vamos acompanhar aqui e vamos ver se, de fato, vai respeitar ou não o que vai acontecer aqui pra gente. Mercado subindo, querendo estourar. E aqui, ó, pessoal, podem ver que eu comecei a abrir outros ativos e já entrei vendido aqui, tá? O porquê aqui, pessoal? Porque aqui, de fato, a gente teve uma indicação do indicador. Só que teve um detalhe que eu não observei nessa operação, tá? E até olhando agora o vídeo aqui, fica mais claro pra mim. Lembrando, quando eu comentei com vocês, pessoal, que essa banda aqui, tá? Essa margem que às vezes aparece vermelha ou verde, como aqui em cima, ela é o nosso filtro pra ver se, ok, a força técnica tá favorável à nossa operação ou não, tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Ela não estava favorável. A gente pode ver que a gente não tinha uma margem vermelha ou margem verde, tá? Então, querendo ou não, de fato, eu tive esse descuidado no momento dessa operação e isso me atrapalhou, tá? Bem, bora pro vídeo que vocês vão entender. Então, eu entrei vendido aqui, pessoal, com duas taxas. Infelizmente, pegou lá embaixo minha outra taxa, tá? Não tinha mais tempo pra fazer mais uma e segurar essa exposição. Ou seja, ali naquele padrão de continuidade no EuroJPY a gente estava arcando com o IN e aqui no GBPUSD estava brigando muito, tá, pessoal? A gente pode ver ali que o mercado subiu, desceu e etc. E estava querendo rejeitar, tá? Podem ver se estou acompanhando, de fato, as duas operações aqui. Aqui o mercado brigando muito em cima da minha taxa, tá, pessoal? E os últimos cinco segundos, então, chegaram muito próximos. Até tentou rejeitar, mas infelizmente não teve força a gente pra segurar, tá? Então, devido a isso, arquei com loja de 500 e arquei com o IN aqui de 446 no EuroJPY, tá? Ou seja, montante da banca 10.510, tá, pessoal? Agora vamos procurar aqui a outra oportunidade, tá, pessoal? Até aqui, pessoal, salvo engano, tá? Quando eu mostrei ali pra vocês que tinha essa indicação do fluxo, tá? E eu comecei a circular o mouse, era justamente isso aqui que eu gostaria de explicar, ó. Referente à margem. Por mais que aqui a gente tinha um pouco de margem, era muito pequena essa margem de força compradora, tá? Então eu achei arriscado entrar nesse sinal de compra e também analisei o seguinte, que querendo não, o mercado está próximo a uma região de rejeição. Com isso, a gente corre risco, pela análise gráfica, do mercado bater naquela região, rejeitar e jogar o preço pra baixo, tá? Então, vamos embora, deixa eu rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer de fato, tá, pessoal? Estamos com 10.510, deixa eu procurar aqui quando eu faço a nossa outra operação, tá? Se eu não me engano é aqui, pessoal. Ó, vamos lá então, tá, pessoal? Referente aqui a nossa terceira operação, tá? Referente a nossa terceira operação, pessoal, o que aconteceu aqui? O mercado buscou uma região de rejeição, indicador indicou uma venda e observei que ele estava muito próximo àquela região gráfica ali. Porém, se a gente observar pela rejeição aqui, ó, pessoal, do nosso indicador técnico, a gente já podia ver aqui uma oscilação muito forte e se a gente olhar aqui, ó, na predominância do tempo, ou seja, na maior parte do tempo, ele já estava demonstrando ali uma força negativa, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Podem ver aqui que ele já estava demonstrando há bom tempo, veio buscar a próxima região de rejeição, este cano aqui estourou lá embaixo, indicando a predominância máxima da força vendedora, então a gente tinha uma indicação do fluxo aqui muito clara. O único detalhe aqui que eu tinha receio era essa região de rejeição aqui, tá? Mas resolvi entrar mesmo assim me expondo nessa operação, tá, gente? Então aqui vamos ver de fato se a gente vai arcar com aquele win, com o loss, o que de fato vai acontecer aqui, tá? Pessoal, lembrando, se você vem chegando agora no canal, eu faço live todos os dias, às 10 horas da noite, tá, pessoal? E tem um aluno meu que aprendeu comigo há dois anos atrás, que faz lives todos os dias também, de segunda a sexta no canal, às 8 horas da noite, tá? Então 8 horas da noite e 10 horas da noite, pode entrar aqui que eu vou estar ao vivo, e além disso, aqui no grupo a gente tem o grupo dos sinais filtrados gratuitos, tá? Gabi, o que que são esses sinais filtrados gratuitos? São sinais na qual tanto eu quanto minha equipe a gente analisa e envia pra vocês e a gente opera todo mundo junto no nosso Telegram, tá? Às 10 horas da manhã, 2 horas da tarde e 6 horas da tarde. Ou seja, pelo Telegram, 10 horas da manhã eu vou estar on, 2 horas da tarde eu vou estar on, 6 horas da tarde eu vou estar on, e no YouTube, às 8 horas da noite e às 10 horas da noite eu vou estar on, tá, pessoal? Se vocês gostarem aqui da Bullocks, pessoal, e eu senti esse interesse da parte de vocês, eu vou trazer lives também, como também vídeos, como comentado no começo aqui do vídeo, tá? Bora! Então aqui, pessoal, faltando só e somente 7 segundos pra nossa operação, felizmente respeitando muito bem até o presente momento, e felizmente a gente arca com aquele win leve, vamos dizer assim pra nós, tá? Uma taxinha e também um win tranquilo, tá? Já estamos com 10.733 e vamos para a nossa próxima operação aqui, tá? Eu vou passar aqui, pessoal, justamente para a gente ganhar tempo, tá? Aqui eu estava esperando uma confirmação do áudio SD, e aqui eu entrei comprado, tá? Gabi, por que que tu entrou comprado nessa taxa? Porque é o seguinte, pessoal, eu já tinha observado aqui, ó, que o mercado estava nos últimos segundos da operação, tá? Já estava em 52 segundos ali, 13h38 da manhã com 52 segundos, e observei que o mercado tinha buscado uma região de rejeição, porém estava querendo demonstrar força predominante compradora e terminar acima dessa taxa. Então com isso, o que que eu sabia? Beleza, se o mercado tem que terminar com a força predominante compradora e acima dessa taxa, o próximo alvo dessa operação vai ser lá em cima, tá? E tudo isso usando um indicador, pessoal. Por mais que o indicador não me disse assim, ó, Gabi, compra aqui ou vende aqui, eu utilizei essas sejões de rejeições que o próprio script marca pra vocês, tá? E utilizei aqui a favor da minha parte. Lembrando, pessoal, esse script é 100% gratuito, basta você criar sua conta e me chamar aqui embaixo, tá? Vamos tocar a ficha. Olha só, pessoal, o que que aconteceu aqui, ó? Eu já tinha entrado comprado pelo padrão na qual eu acreditava, e quando indicou, pessoal, o GS Flux indicando uma compra ainda favorável à minha operação, eu sentei o dedo, tá? Então pode ver que todas as operações eu entrei ali com 250, 500, 750 reais, e aqui eu já soltei 1.250 reais, tá? E botando um alerta aqui embaixo para aumentar a minha exposição caso o mercado viesse a buscar de fato ali embaixo. Então aqui a gente tem uma operação de 30 segundos ainda pela frente, tá, pessoal? Acompanhei o movimento gráfico dela, vamos ver se ela segura ou não segura aqui pra gente, tá? O que que eu gostei muito dessa operação foi o seguinte, pessoal, podem ver que eu me expus antes mesmo de aparecer o sinal de compra, ou seja, aqui embaixo, tá? O porquê disso? Porque eu entendo o movimento gráfico. Eu sei o que que ele quer fazer, certo? Óbvio que eu vou pegar loss também, pessoal, até porque é um mercado de renda variável, tá? E só e somente o win não existe nesse mercado. Se alguém falar sobre garantia de resultado, garantia de lucro em opções binárias ou renda variável, esquece, foge. Mas o conhecimento faz isso. Opa, peraí, se o mercado romper essa região, ele vai buscar lá em cima, então vou me posicionar. E ainda mais confirmando pelo script, meus queridos. Eu sentei o dedo e foi justamente essa operação aqui na qual fez, felizmente, a gente faturar esses 18% de lucro, certo? Só e somente utilizando o script. Tanto quanto ele enviava os sinais pra gente, quanto também as regiões de rejeição que ele marcava pra nós, tá? Então, pessoal, tamo junto, um vídeo um pouco mais rápido explicando pra vocês o porquê que eu peguei essas operações utilizando esse script e lembrando que esse script é 100% gratuito. Basta vocês clicar aqui embaixo, criar a conta de vocês, me chamar que eu já libero um vídeo com o passo a passo mais o script, tá? Vamos pra cima e qualquer coisa, só me acionar. Bora!